9 de setembro, dia de São Pedro Claver, nascido em Verdú, na Catalunha, ano de 1580. O santo que estamos recordando no dia de hoje, ele teve a graça de ter pais que o ajudaram a discernir a vocação e até o ligaram ao Senhor Bispo, quando ele deu sinais concretos da sua inclinação para uma vida religiosa, totalmente consagrada a Deus. Por isso foi enviado para estudar num colégio jesuíta em Barcelona. Ali já dava exemplos de vida de oração, de intimidade com a Santíssima Virgem, um grande amor à Mãe de Deus, um jovem eucarístico. E buscando o reino, em primeiro lugar, de fato, discerniu o seu chamado e entrou para a companhia de Jesus, tendo pouco mais de 20 anos. Como novício, brilhou como uma testemunha do Evangelho na obediência das regras de vida. Queria ser padre, estudou filosofia em Palma de Maiorca e teologia em Bogotá. Mas por mais de 40 anos, ele viveu o seu apostolado em Cartagena, Porto da Colômbia. Que exemplo para nós a vida de São Pedro Cláver, que vem nos demonstrar que Deus, em sua infinita misericórdia, e por isso sensível às dores da humanidade, aos sofrimentos, aos problemas sociais, Deus quer dar respostas através dos corações generosos. Como fez, através de São Pedro Cláver, que se deparou com uma das mais terríveis páginas da história da colonização das Américas, a situação da escravatura. Seres humanos submetidos a uma vida subhumana, roubados, presos, feitos escravos na violência e trazidos à força para a América. Claro que o coração de São Pedro, Cláver, como de outros, podiam ser tomados por uma grande indignação e parado aí, mas pelo Espírito Santo, por esta caridade ardente nas almas, ele deu uma resposta bem diferente. E foi ao encontro daqueles irmãos sofridos. Esmolava, pedindo ajuda material. E antes mesmo do barco chegar, ele ia ao encontro com uma pequena embarcação, com alimentos, remédios, enfim, para acolher os feitos escravos. E assim, ele foi sendo conhecido como o apóstolo dos escravos. E numa profissão solene, religiosa, ele acrescentou de próprio punho, para sempre, escravo dos negros. Ele se fez escravo em Cristo. Ele foi resposta de Jesus para aquela situação. Ele denunciou as injustiças, mas anunciou o amor pela caridade. Com 74 anos, vítima de uma peste, ele acabou falecendo. E hoje é exemplo para nós, porque os problemas sociais continuam. Mas a resposta que Deus quer dar, conta com a minha e a sua participação. São Pedro Cláver, rogai por nós. Música 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 Música